Fala, meus amigos e minhas amigas, uma boa notícia foi veiculada neste fim de semana. A atriz Cássia aqui, se lembram dela? Vou mostrar a foto dela aqui, que ficou ao lado dos patriotários depois da eleição de 2022. Ficou lá orando, rezando, né? Pedindo um golpe militar, pedindo a anulação das eleições. Pois é, essa senhora aqui virou ré. Pois é, Cássia aqui se torna ré por homofobia. E Zé de Abreu comemora. Ela presteu entrevista também a bolsonarista Leda Nagli em 2022, mas acabou se ferrando. Diz matéria que leia o que está no Brasil 247 e também foi divulgado pela jornalista Fábia Oliveira do Metrópolis. O ator Zé de Abreu se manifestou com contentamento após o Tribunal Regional Federal da Segunda Região transformar a atriz Cássia quis em ré por homofobia. E a ela teceu comentários considerados preconceituosos contra pessoas transexuais, informa Fábia Oliveira, como frisei para vocês anteriormente. O pedido foi acatado pelo Ministério Público Federal após a apresentação de uma queixa-crime que foi apresentada por Zé, Zé de Abreu. Zé que é pai de uma mulher trans de 23 anos. E foi pra cima. Foi pra cima da atriz Cássia quis. Ele não escondeu a satisfação com o avanço judicial no caso. Disse Zé de Abreu e aqui eu abro aspas. Eu me senti extremamente ofendido. Acho que está na mão da justiça. Vou confiar que a justiça haja como achar mais conveniente, expressou o ator, reforçando seu repúdio às declarações de Cássia quis. Ele destacou ainda o impacto negativo dos comentários, especialmente pelo fato de a atriz estar, à época, em um papel de visibilidade na novela travessia. Para ele, falar isso abertamente tem um peso enorme em um país como o Brasil, onde as taxas de violência contra pessoas trans são alarmantes. Em 2002, as falas dessa atriz, chamada Cássia quis, geraram grande repercussão nas redes sociais. As pessoas ficaram revoltadas e indignadas. E ela acabou se transformando num problema pra Globo, porque ela tinha contrato com a Globo, a Globo não sabia o que fazia. Estava lá essa senhora, no meio dos patriotários, que estavam pedindo golpe militar, até rezando, orando, sei lá o que era, fazendo aquele papelão, e a Globo não sabia o que fazia com ela. Eu não sei se na época tinha uma novela que ela estava atuando, quer dizer, e ela fazendo esse tipo de jogo, né? Jogo viu. Se a senhora tivesse ido pra cadeia, suponhamos que a senhora tivesse, por exemplo, ido na onda daqueles imbecis que foram lá pra Sete dos Três Poderes, a senhora estava na cadeia hoje, e o Bolsonaro está aí, achando graça, e recebendo dinheiro. Louco pro dinheiro, Jair Bolsonaro. Louco, louco, louco pix. Louco pelos pix que ele recebeu dos bolsonaristas. E o que a família Bolsonaro vai custar, menino, pro ano, pro povo brasileiro, viu? É filho deputado, é outro deputado, é outro vereador, é a outra que vai ser candidata a senadora, mas já recebe recurso público do fundo partidário do PL. O Bolsonaro que recebe do fundo partidário do PL é a família que vive mamando nas tetas daquilo que é público. Nunca geraram um emprego na vida. O Flávio veio com a conversa que comprou aquela mansão dele com o trabalho que ele exerce na advocacia. Perdão. É porque chega a ser engraçado, né? O camarada tem que escutar uma coisa dessa, né? Ele ganha mais do que o advogado que o Lula contratou pra defender lá na ONU, que era o mesmo advogado da rainha da Inglaterra, que Zanin foi lá pra Europa pra ele defender o Lula, né? O Flávio Bolsonaro, os honorários advocatícios do Flávio são caríssimos. Diante da repercussão, Zé de Abreu enfatizou sua expectativa pela punição exemplar no caso, lembrando que comentários como os da ex-colega intensificam o preconceito. Ele acrescentou que a atriz não conhece nada de sexualidade e demonstra uma ignorância absurda sobre o tema. Segundo a ação, Cássia Kis poderá enfrentar uma multa de até um milhão caso a justiça considere sua conduta prejudicial aos direitos humanos e sociais. Amigos, tá na era analógica ainda? Estão ainda na era analógica? Venham pra era digital. Trabalhar de casa. Você já tem trabalho? Não tem problema não. Pode continuar trabalhando, tranquilo. É renda extra pra ganhar em dólar. Trabalhar de casa pelo celular ou pelo computador home office, meu irmão. Pra faturar dinheiro em dólar. Mas, João, como eu faço isso? Você tem que aprender a dominar a internet, certo? Agora, não tem nada a ver com jogo de azar, jogo de apostas. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de trabalho, certo? Quer dominar a internet? Quer aprender a dominar as plataformas e trabalhar de casa, recebendo, repito, em dólar? Vai na descrição do vídeo. Tem, assim, o link renda extra. Clica, conversa com a equipe do Thiago que eles vão bater um papo contigo. Me segue no Instagram. Siga os nossos perfis nas redes sociais. E sigam também o canal Explosão Política News, o mais novo canal progressista desse país. Um forte abraço a todos vocês. E a luta continua.